Portas e portões amassados, vidros quebrados. No quarto, guarda-roupa destruído e peças espalhadas pelo chão. Uma ação da polícia militar do Piauí que causou grandes prejuízos à família do funcionário público Miquel E. Souza. No último sábado, dia 17, às 5 horas da manhã, a polícia estourou uma boca de fumo nesta rua, localizada no bairro de Seu 2, zona sudeste de Terezina. Porém, na ação, a polícia acabou invadindo também as casas ao fundo da boca de fumo. A residência de Miquel E. Souza, uma delas. O local está em obras e os prejuízos materiais, segundo ele, estão avaliados em mais de 3 mil reais. Assombrado pela situação de ter sido abordado pela polícia, sem ter sido comunicado, sem ter apresentado nem mandato judicial, a gente não recebeu. Que eles entraram e não tinha ninguém em casa e a gente ficou abalado, muito abalado, né? Miquel E. Registrou o boletim de ocorrência e irá acionar a justiça. Mediante tudo, a gente espera que tenha justiça. A gente vai entrar com os processos legais, os trânsitos legais e aguardar a justiça. A gente vai entrar com os processos legais e aguardar a justiça.